Eu não quero machar meu cabate, zero, eu não quero machar meu cabate, só com medo Deixa meu cabate, deixa meu cabate, deixa meu cabate Deixa meu cabate, deixa meu cabate Aperte o play, mais uma vez, pra começar de novo Ai, 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 aperte o play, mais uma vez, pra começar de novo Vai coleguinha! Eu não quero machar meu cabate, zero, eu não quero machar meu cabate, só com medo Deixa meu cabate, deixa meu cabate, deixa meu cabate Deixa meu cabate, deixa meu cabate, deixa meu cabate